Cavalgada na Argentina, parte 2 Eu quero meu filho, ele está no deserto O dia começou com uma benção E depois passou as instruções Tudo espinho, gente, essas plantinhas Isso que eles usam, esses guarda-montes aqui, essa proteção aqui Aí está os bombeiros Desafios da cavalgada A altitude provoca falta de ar E os raios ultravioletas chegam ainda mais intensos Agora é serra que desce, gente Olha aí pra você ver, pelo amor de Deus, a parede da onda Tem uma talagada aqui de folha de copo Tirar a fome, tirar a sede, tirar o cansaço, tirar tudo Não é, irmão? Ocorro, gente do céu Só mula mesmo, burro pra aguentar isso aqui Vai descendo a serra Começou a passar mal e já tem medo de prontidão Eu já não estou sentindo mais nada, gente Minha língua já está amordecida Mas quer amordecida? Ah, já estou... Minhas palavras já estão confundindo tudo, gente Sobe, serra e desce, serra e sobe, serra Eu só quero uma serra de um prato, né? Estamos chegando aqui já na primeira fazenda Que é Monte Belo Onde vamos almoçar Gente do céu O almoço aqui hoje é dois choripãs e dois empanados Olha lá É isso aí, já vai o kit dela Lhama Como tem lhama? Aqui em Capivara faz mal Agora lhama, não sei como é que dá o efeito Se for na lhama, se for na lhama, se for em mim Gente, aqui que eu ganhei dois vinhos Que pajor Nós esperamos o sol tão esfriado É hora de voltar Para o lugar de partida De onde sai e volta Nuestra missão é essa, irmão Latina América unida Em um punho Chegamos, gente E está tudo certo Eu vou falar a verdade Eu acho que eu aguentaria Ai, para lá Eu aguentaria mais Um... Ai, meu, por favor Eu acho que eu aguentaria mais um dia tranquilo Para ver que eu estou normal Vambora, burrito Muito obrigado, minha filha Você acompanhou nós aí Agora é hora de se deitar no chão Deitar e rolar Ai, que delícia